Nem te conto onde é que eu vou com isso aqui. Qual que tu vai com isso aí, mano? Vou pra lua. Sério? O cara parece que tá indo viajar, velho. O engraçado é que eu tô levando um negócio pesado que eu nem sei o que tem dentro aqui. Cabe uma pessoa aqui dentro... Ele veio atrás de mim. Você acha que eu tô com a câmera? Mano, vou jogar as quinta cachorro já, mano. Deus o livre, mano. Ele machucou. Não, olha aí, mano. Não, velho, velho. Uma pedra, gente. O que? Ô, senhor. Opa! Tudo bom? Vamos, velho. Vamos ouvir falar dos vasquinhos de cachorro. Tá de boa? Vamos mexer porque ele tá quieto, né, velho? Não, e ainda mais aqui no meio do mato que o cara mata nós e que vamos ver. Deus o livre, cara. Que tipo de pessoa que faz isso? Quando você é mais velho. Ai, que tipo de mascão, velho. Cara, olha isso. Ai, é duro. Nem vou te falar o que parece ser um negócio aqui. Que parece? Toda? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. É. 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 Vamos lá, David. Ok galera, todo mundo acompanhou o vídeo de ontem né, sabe que a gente fez uma macumba lá pros tiozinhos, tentamos fazer no tiozinho dos cachorros, porém não deu muito certo né, tiozinho dos cachorros já era, já não sei aqui no canal, a gente não vai correr mais atrás deles, estamos chegando a 2 milhões de inscritos né, e a gente tem que ter um tiozinho né, ele sabe que a gente já perdeu os dois últimos tiozinhos que gravavam com nós aí, e a gente tá fazendo de tudo mano, inclusive estamos até pelando com macumba velho, o bigodinho falou que ia dar certo né. Mano, olha só, tomara Deus que tenha dado certo né, basta a gente chegar ali e ver se deu certo mesmo. É, ele pegar a macumba, ele pegou, ele pegou o prêmio. Então mano, o que dizia na bula lá da macumba, tá ligado, não tem até bula, é que seguinte mano, é que se ele pegasse o tesouro já era, ele tava condenado a passar o resto da vida gravando com nós. O que que eu pensei, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez a vez passada, amarrar dinheiro no drone e distribuir pros tiozinhos mano. Vamos dar uma volta nesse bairro aqui, que tem bastante cara, a gente já deu uma volta, tem um sentado lá no ponto de ônibus, tem outro na beira da BR, então tem vários tiozinhos ali meio que tristes assim sabe, então vamos aparecer com o dronezinho, já tem um vindo lá pelo canto lá também, tem um lá embaixo da ponte lá, a gente recém passou por um tiozinho, ele tá sentado no ponte de ônibus, parece que tá sem família né, vamos entrar aqui nesse portão, a gente trouxe umas coisas aqui ó, é tipo aquelas caixinhas de aliança sabe, aí o tiozinho vai abrir assim ó, até espio. Vamos torcer pro tiozinho estar lá no banquinho ainda, por se ele não saiu né, daqui não temos visão né, ele tá indo pra lá né, vamos atrás dele, vou soltar o drone, vai. Meu que engraçado cara. Oi, vamos lá mano, eu não vou ter visão aqui então, vamos fazer, aonde que ele tá, o ponto de ônibus é aonde? O ponto de ônibus é ali ó. Cuidado dos fios ali, ele tá indo reto nos fios. Não, eu sei, eu vou indo baixinho aqui ó. E a caixinha, tá lá ainda? Tá lá. Aí, passou. Vê se não vai vim cá mano, aonde que tá ele? Olha lá, ele tá ali ó. Ele lá? Chega ali pra ver. Olha ele ali ó, tá ali. Meu. Ó, tá vindo. Mano, será que não vai puxar o drone cara? Não sei mano. Ei, mas tem um tiozinho estranho. Será que não vai dar ele pro pau velho? Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, os cara tá mó assustado velho. Que engraçado. Olha lá a caixinha ali ó. Olha lá, olha lá, ele tá apontando. Olha o outro vem, olha lá a caixinha. Tem que abaixar a caixinha velho. Ei, tá apontando pra nós? Você abaixa doido? Olha a gente que vai ver nós aqui velho. Ele apontou pra cá que ele viu o drone velho. Mano, eles vão me derrubar o meu drone. Ah mano, eu também tenho mesmo. Pegou, pegou. Pegou mesmo? Ai meu Deus. Meu, que da hora vi. Ei, mas ele colocou de volta. Ah, ele pegou o dinheiro, ele pegou. Ei, que irado. Deu certo mano, tiozinho doido, cara. Muito irado. Galera, deu certo, ele pegou o dinheiro mano, agora vamos vazar daqui antes que ele se atenda com nós. Jouto, vai ali, sai pro chão. Que doideira. Que doideira. Manda pra galera que você fez mano. Ó, é o seguinte mano, ó, vou explicar pra vocês o que aconteceu. A gente foi com o drone no cara, tentou oferecer pra ele, o cara não quis. Aí eu peguei e fui explicar pra ele o que tava acontecendo, né. Daí eu falei assim, bom mano, é que a gente tá procurando moradores de rua pra entregar dinheiro. E o cara olhou assim, mas eu não sou morador de rua, eu tô trabalhando na obra, cara. Mano, eu cheguei desanimado depois dessa, então vou mudar todo o roteiro do vídeo. Pô, e o cara com as olhas ele tudo machucado, bicho, tá a dor, mano. Cara, vou mudar todo o roteiro do vídeo, a gente vai fazer o seguinte. Estamos aqui na ex casa do tiozinho, ó. Onde tá morando o coca, o do dread e o árabe. Só que a gente faz uns 20 minutos tão aqui e ninguém saiu lá. E o intuito era a gente chegar e conversar com ele, né, já que ele pegou o tesouro. Pera, 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 meu. Ô, não, vai explodir a bomba ali, vai, vai, toca! Meu, que bom! Vai se fuder! Meu Deus do céu! Meu, cara, isso é muito juvenil, velho. Era pra ter que ir longe. Quase uma torre, que vitória. Meu Deus, cara. Nossa Senhora. Pega todas as coisas no porta-malas. Pega o mapa, tem o mapa ali. Galera, esse aqui vai ser o mapa que a gente vai usar, ó. Aqui tá a casa do tiozinho, ó. Aqui tá a praia ali embaixo. Aqui tá os escombros abandonados aqui. É, aqui a estradinha onde a gente veio, ó. E vamos enterrar meio que por aqui, ó. Nunca vai ter. Aqui, ó. Não tem ninguém. Ih, já chegou, já. O ponto de barbante já chegou. Aí, beleza. Vamos puxar agora. Vamos ver até onde vai dar esse barbante. Mano, vai dar bem no baixo do pé do bagulho. Vai dar bem no pé da árvore aqui, ó. Olha, ó. Falei pra vocês? Verdade. Vamos enterrar aqui, ó. Pega lá, bigodinho. Fica olhando pra ver se ele não vai chegar lá. Aquele que achar vai levar esse bolo aqui pra casa, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou encontrar esse pau em cima aqui. Vamos deixar isso aqui, ó. Pra demarcar, ó. Beleza, galera. Agora vamos tentar esperar. Você sabe que o espírito do tiozinho habita esse lugar, né? A gente não vai ficar aqui moscando. A partir das seis e sete da noite, é mesmo? Mano, acho que vai ser perda de tempo pra nós ficar esperando. Também tem 100 anos. O que tá acontecendo com o bigode? Ô, bigode. Ô, bigode. Não derruba a porta dela, bigode. Ô, bigode. O que esse cara tá fazendo lá mesmo? Tá mexendo nas coisas antigas. Ô, bigode. Ô, bigode. Vem pra fora, mano. Se ele pegar aí dentro, vai ser vindo pra nós. Vamo aí, vamo aí. Tá, mano. Não quero mais gravar com isso. Não, bigode. Não viaja, mano. Não viaja, cara. Não viaja, cara. Faz ideia? Que isso? Pra que isso aí, mano? Ajuda a levantar aqui. Tá destruindo tudo, velho. Ajuda a levantar aqui. Entendeu? Não, tá cortando não, gente. Ô, bigode. Para de graça, mano. Ô, bigode. Ô. Ô, bigode. Ô, tu vai estragar o vídeo, mano. Tô aqui, ô. Ô, bigode. Cortou o fio por quê, mano? Que que deu, mano? Que que deu, bigode? Que que deu, bigode? Ô, bigode. Ô, bigode. Tá ligado. Para, bigode. Traz o dedo, bigode. Nossa, mano. Ô, bigode. Ô, bigode. Ô, bigode. Ô, bigode. Ele vai atacar mais um, mano? Ah, esse fio tá doido, mano. Ele quase acertou aí o café ali. Nossa, mano. Bigodinho. Ô, bigode. Ô, bigode. Ô, bigode. Ô, bigode. Ô, mano. Não é normal, tá? Sai de perto dele. Sai de perto dele. Ô, bigodinho. Para com isso, mano. Ô, bigodinho. Olha só, mano. Precisa pegar fogo ali, Jonathan. Bigode. Para disso aí, mano. Ô, Jonathan. Tá pegando fogo ali agora. Para esse fogo. Ô, bigode. Ô, bigode. Para com isso, mano. Ô, bigode. Tá vindo gente, mano. Ô, bigode. Ô, bigode. Ô, para com isso aí, bigode. Ô, para com isso aí, bigode. Ah! Ah! Mano, vamos. Mano, o que que deu no bigode, mano? Eu não sei. Ele tá perturbado, filho. Eu vou deixar ele, tá, mano? Não deu pra entender. Vamos aí, vamos aí. Ô, eu falei pra ele, mano. Não entra dentro da casa do tio Vinho. Não entra. Não dá uma ideia desse cara lá. Que mais aí, avacalhando do jeito que nós estávamos ali. Tá vindo. Mano. Esse bicho mexe com essas coisas aí. Dá nisso, cara. Ele tá perturbado, mano. Tá vindo, mano. Vamos lá. E aí, vamos deixar o cara a pé, mano? Mas, e daí? O cara tá estranho, mano. Ele tacou bomba em mim no café, filho. Olha lá, mano. Coisa feia, velho. Ih, Jonathan. Vamos aí, vamos aí. Não, não vai acertar o carro. Só se ele for doido mesmo, filho. Ele tá cheio de bomba. Se ele tacar aqui... Olha lá, ele tá ligando uns queiro, Jonathan. Vamos deixar ele a pé, então, velho. Fala aí pra esse bicho, mano. Não mexe com essas coisas. Ele tá correndo, acelera, Jonathan. Ele tá correndo, Jonathan. Meu Deus do céu. Ele tá na bomba atrás, mano. Olha lá, ele tá vindo correndo. Olha que pia louco, mano. Tá vindo correndo? Meu Deus do céu. Que pia louco. Vai, vai, filho. Deixa ele pra trás, não. Deixa ele. Cara, é o seguinte, galera. Ele mexe com essas coisas aí. Você viu o corpo dele cheio de coisa desenhada? Ele tá vindo a bomba, ó. Tá vindo, ó. Mano, na moral, vamos ter que parar, velho. Olha lá, parou, parou. Olha, tá voltando, mano. Tá voltando lá pro tiozinho. Mano, ele tá indo pra lá de novo. Voltou lá pro tiozinho. Mano, na moral, velho, eu não vou voltar, cara. Vocês querem voltar? Ah, volta, não sei. Eu não vou voltar. Se vira. O cara perdeu o controle, mano. Mexe com essas coisas aí. Pô, mano. Nem que seja de brincadeira, mano. Com essas coisas não se brinca, mano. Também, ele tá indo lá na casa do tiozinho mexendo com um negócio de macumba. Tá doido? Meu Deus, moleque. Ele vem mexendo aqui só faz tempo, velho. Eu não vou voltar, mano. Na moral. Nem eu, vamos achar ele. É azar. É nosso amigo e tudo mais. A gente não pode arriscar, né, mano. Pô, ele voltou pra casa do tiozinho. Será que voltamos, mano? Na moral. Não, ele voltou pra lá. Ele voltou. Tá bom. Abreu lá e ele voltou pra lá. Meu Deus. Galera, é o seguinte. Vamos pra casa, né? É. Amanhã a gente conversa com ele. Ele se vire. Ele que vai caminhando. É 20km, mano. Ele que se vire, mano. Se vire. Carai, que merda, né, mano? Não, só vamos. Não vou voltar pra lá, não. Se vocês quiserem voltar, vocês voltam.